Eu fiz uma brincadeira com a Michelle, né? Porque a gente tava... Ela falou, poxa, a Ashley podia voltar no futuro da franquia, não sei o quê. Aí eu falei pra ela, na minha... Eu tenho uma fanfic, né? Na minha cabeça, de que a Ashley poderia voltar como presidente dos Estados Unidos. Olha! E o Leon trabalhando pra ela. E aí ela fez a Ashley mais velha, sabe? Falando... Ela falou assim, Leon, você me disse, me deixe fazer o meu trabalho um dia. Pois agora, vá fazer o seu trabalho. E... Eu queria que você respondesse. Você queria que você respondesse pra Ashley mais velha, agora trabalhando pra ela. É... Pode? Pode. Nunca vou me esquecer do dia em que eu conheci você. Naquela menina, com medo, que eu ajudei a salvar. Ver você aqui hoje, como essa mulher maravilhosa. Governando uma nação. É claro que eu irei fazer o meu trabalho. Você merece. Caramba! Ó, essas coisas vocês só veem aqui! Tá, gente? É sobre isso! Bom...